O Chorinho 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 Chorinho chamado Odeon Chorinho antigo, chorinho amigo Eu até hoje ainda percibo essa ilusão Essa saudade que vai comigo E até parece aquela prece que sai só do coração Se eu pudesse recordar de ser criança Se eu pudesse renovar minha esperança Se eu pudesse me lembrar como se dança Esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais Chora bastante meu chorinho Teu chorinho de saudade Desomando o livro a não tocar tão lindo assim Porque parece até mal dar um chorinho Eu só queria transformar ele a letra de poesia Ai que lindo, ai que brincha, ai que bom Chorinho chamado Odeon Parapapá Parapá